Como contar as histórias que você tem dentro de você? Como escrever um romance? Como nasce um romance? O que acontece enquanto você está criando um romance? Enquanto escreve, não se critique, não releia, não faça isso. Como criança, eu tinha problemas de fala. E imagina uma criança, um garoto que não consegue falar as coisas direito, o que ele passa numa escola. Além do mais, eu sou disléxico. E eu era considerado um garoto burro e, além do mais, um garoto que não sabia falar. Então eu escrevia. Escrever era mais fácil, eu não errava quando eu escrevia. O melhor que eu consigo é, eu dou tudo de mim. Não guardo nada. Eu saio do processo de escrita e esgotá-lo. O caminho se faz ao caminhar. Então é isso. A sua escrita você vai achar conforme você for escrevendo. Está sentindo que tem um bloqueio? Minha sugestão. Imprima o que você tem. Guarde numa caixa de sapatos. Ponha longe de você. Um lugar perdido dentro de um armário. Deixa lá. Vamos ver o que acontece. A Expertise e eu criamos um curso em módulos que você pode assistir pela internet quando quiser, ao longo do tempo que for melhor para você, com todas as dicas e caminhos para criar o seu livro. Como nasce um livro? Breve. Na Expertise.